Perguntas-me como advogado ou como um elemento da sociedade? Cidadão, cidadão. Porque há uma diferença. Claro que um advogado é um cidadão e apanha todas as dimensões do problema. No entanto, o que eu senti é que quem não estava à vontade com esta realidade, teve de se pôr à vontade. Não teve outra possibilidade, não teve outra oportunidade. Como advogado, percebi que nós passámos a ter duas dimensões completamente diferentes que não tínhamos. Uma, é como nós consumidores, portanto, no sentido em que nós precisamos de aprender o que é a internet em alguns contextos para podermos responder àquilo que são as solicitações da própria lei. Porque a própria lei obrigou-nos a isso, a quem não estava à vontade com isso. Por exemplo, eu não conhecia uma aplicação que era o WebEx e os tribunais passaram a utilizar. Já é muito antiga, mas eu não conhecia. O Zoom, eu sabia o que aqui era, não utilizava, passei a utilizar, não com os tribunais, mas, por exemplo, com os clientes. O WhatsApp, eu passei a utilizar o WhatsApp, o vídeo, com clientes, com reuniões, com amigos, com família, não utilizava. Portanto, eu consumidor, eu, Paulo Edson Cunha, consumidor, tive de me confrontar com essa realidade. Mas, o Paulo Edson Cunha, profissional, obrigou outros consumidores, clientes, a utilizarem. Porque o cliente queria uma consulta. Como é que eu lhe ia dar essa consulta se não podia estar, se a lei me proibia de estar presencialmente? Então, tive de apelar a isso. Mas, atenção, não é conseguido na plenitude. Eu tive muitos clientes que não conseguiram de todo lá chegar. Nem com o WhatsApp, em que eu dizia, não se preocupe, marca-me, portanto, fica a minha amiga, ou o meu amigo, no WhatsApp. Eu faço um vídeo, portanto, faço uma chamada por vídeo e, automaticamente, vai-me ouvir. Eu vou-lhe aparecer no ecrã. Aquilo fazia tanta confusão às pessoas, porque quem me está a ouvir desse lado não consegue ter a perceção da diferença que é. Eu tive esta realidade durante a pandemia, em março, ainda em março, um despedimento de uma senhora. Não é que seja uma senhora de muita idade, uma senhora de 40 e tal, 50 anos. Mas ela não conseguia, ela pediu-me encarecidamente para eu a receber. Porque ela não conseguia aquela realidade. Eu preciso de o ver, eu preciso falar consigo, eu preciso... E eu dizia, mas não pode, tem que falar comigo desta maneira. Com essa senhora, por exemplo, eu tive de estar com ela. Tive de estar com ela naquele período. Não havia outra hipótese. Estava a ser despedida e ela precisava. Se eu quiser ser muito sincero contigo, eu respondo que sim às três perguntas. Ou seja, às três dimensões da pergunta que tu acabaste de me fazer. Eu começo por dizer, a sociedade não está preparada de todo. Há iliteracia digital. Eu próprio a tenho. Eu próprio tive que... Eu movimento muito, não movimento muito bem, mas movimento um suficientemente bem para acompanhar, para tentar acompanhar. Mas a sociedade em si não está preparada para isto. Não está preparada porque nunca precisou, porventura. Não está preparada para isto. A terceira dimensão da pergunta era, a sociedade teve de se adaptar rapidamente? Também. Também. Eu falei com a minha avó, que tem 90 anos, vai fazer 90 anos agora. Eu falei por WhatsApp. E eu pus os meus primos, que estão no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, ao mesmo tempo a conversar com ela. Atenção, para quem conhece a realidade do WhatsApp, aquilo dá para quatro pessoas ao mesmo tempo. Fizeram uma guerra e ela dizia, porquê que estás a desligar e a ligar? E ela dizia, pois, só dá para quatro. Porquê que eu não falei por Zoom, por WebEx ou por qualquer outra aplicação? Bem, já era pedido mais. Porque, no caso dela, já lhe tínhamos instalado o WhatsApp e aquilo aparecia-lhe no monitor e ela só tinha que fazer discar no ONU. Esta realidade, e atenção, são dois exemplos que eu estou a dar completamente diferentes, mas que se complementam em termos de explicação. Repara, quando eu falo da minha avó, alguém instalou-lhe o WhatsApp, fui eu, ou outro dos meus primos, ou dos netos dela, e ela só teve de fazer discar e ensinar. Quando diz tocar, faz assim. E ela aprendeu. Portanto, e uma pessoa, uma senhora de quase 90 anos, faz isso na plenitude e a partir daí começou a fazer na plenitude. Outra realidade bem diferente é uma cliente que precisa de explicar o seu problema, e é uma realidade que eu costumo contar muitas vezes, um cliente quando se sente à frente de um advogado. Eu costumo dar os primeiros 15 minutos é para ela contar a história da vida dela. Eu, para mim, já dou de barato, já nem digo nada, digo qual é o seu problema, mas eu já sei que o problema, os primeiros 15 minutos é ela contar a história da vida dela. E para essa pessoa, o WebEx, ou Zoom, ou qualquer outra modalidade, também podia ser Messenger, qualquer outra modalidade digital, não é a mesma coisa. E o problema dessas pessoas é que não é a mesma coisa. Portanto, a sociedade teve de se adaptar e adaptou-se. Agora, nem toda a gente acompanhou esse ritmo. Eu posso dar um exemplo relativamente ao WebEx. Eu passei, portanto, o estado de sítio, o estado de emergência inicial, o estado de emergência, estava a dizer estado de sítio. O estado de emergência foi... Eu balizo tudo, até porque fiz uma coisa também digital, que é um café com... Fiz digital, fiz por Zoom, no dia 11. E, por acaso, tive a sorte de o fazer com um deputado e médico, que avisou que no dia seguinte estava nas televisões, que é o Dr. Ricardo Batista Leite, no dia seguinte estava nas televisões, no Parlamento, a dizer que cancelem tudo. Portanto, eu tive esses dois marcos. Para mim foram dois marcos. Portanto, foi o meu café com, sobre exatamente quais eram os reflexos que a pandemia ia ter na sociedade, sobretudo no direito. E depois tive outros ilustres convidados. Não é disso que estou aqui a falar agora. Mas balizei essa data. E depois dessa data, o que é que eu consegui perceber? Por exemplo, todas as minhas diligências, enquanto advogado, todas. E eram várias. Estavam marcadas. Março, Abril. Eu tive muitos colegas que fizeram diligências, não sei quantas. Eu não tive uma. Às vezes até tinha quase vergonha, porque é assim, eu não tive. De março. Quando é que eu tive o meu primeiro julgamento? Pá, a ironias das ironias. No dia 2 de junho, que é um dia antes do reinício da contagem dos prazos. Mas já estava marcado antes. Mas, por coincidência, ficou dia 2 de junho. E quando é que eu tenho a minha primeira conferência digital para o EBEX? Curiosamente, sexta-feira passada. Já tinha passado tudo isto. No entanto, eu nunca tinha trabalhado com o EBEX. E posso dizer que foi uma coisa muito complicada. Porque eu acedi, é verdade. Porque, no fundo, consegue-se aceder. Eu acedi. Mas, depois, a complexidade que tudo aquilo tem. É preciso as pessoas perceberem uma coisa. Eu estou a fugir um bocadinho à questão. Eu sei que estou a fugir um bocadinho à questão, mas eu vou lá. Porque é importante nós dizermos. Nós conseguimos, muitas vezes, desvirtuar o modelo. Desvirtuar as coisas. Por exemplo, um julgamento. Não se faz. Não é possível fazer para o EBEX. As emoções não passam da mesma maneira. A voz não passa. A voz vem com cortes. Vem com pixels. A voz não, mas a voz vem com cortes. A imagem vai cortada também, muitas vezes, vai com pixels. Não é a mesma coisa. E o que é que eu consigo perceber, relativamente à tua questão, que eu fugi dela. Mas, vou lá. Vou lá buscá-la novamente. Cria, necessariamente, esse fosso. Não há como não criar. Tudo que seja. Tudo que seja inovador. E que as pessoas não... Haja pessoas que não consigam acompanhar esta evolução. Obviamente que vai criar este fosso. Aqui o grande problema, por um lado... Nunca é bom falar. Eu não sou daqueles partidários que vou falar bem da pandemia por um prisma. Agora, da pandemia não vou falar bem. Mas eu digo, a consequência que isto trouxe é que foi um curso acelerado. Obrigaram-nos. E como nós, de repente, metem-nos... Há bocado falávamos de uma situação, de uma viagem. Metem-nos ali no Vietnã, por exemplo. E tu tens de compreender. Tu tens de fazer entender. Foi o que aconteceu aqui. E, portanto, meteram-me a mim ou outra pessoa qualquer. Metem-me ali no Vietnã. Eu não falo vietnamita. Falo mal inglês. Eles falam ainda pior inglês. E o que é que vai acontecer? Somos obrigados, naquele momento, a desenrascar-nos. A verdade é essa. A expressão é esta. Eu acho que foi o que aconteceu aqui. Portanto, houve aqui um curso acelerado de informática, de novos meios de comunicação. Não há dúvida nenhuma. No entanto, quem não conseguiu acompanhar esta pequenina evolução, este curso intensivo que tivemos durante dois ou três meses, vai ficar para trás. E até se vai sentir complexado e nunca mais vai apanhar o barco. Este barco está perdido para essa gente. Saibamos nós aproveitar o que isto teve de bom. Mas nós temos que ter esta noção. Nós podemos discutir isto em vários níveis. Teletrabalho. Aquilo que nos pode aproximar. Aquilo que nos pode... Podemos aproveitar. Nós, por exemplo, advogados. O que é que nós temos? Nós temos um código deontológico ligeiramente, para não dizer muito, rígido. Muito antigo, com normas deontológicas muito serradas. Eu tive, logo nos primeiros dias, até por acaso, de uma figura importante, tive um julgamento. Um julgamento não. Tive uma reunião com os advogados da parte contrária. Descaso com as advogadas. E aquilo que nós andávamos, por acaso, naquele processo andávamos ali. Epá, vamos aí ao vosso escritório. Depois nós temos normas deontológicas. Mas, por exemplo, o advogado inscrito há mais tempo, é o advogado que recebe, pelo menos em termos de prioridade, depois poderá abrir a exceção desse advogado, permitir que se vá ao outro lado. E nós andávamos ali naquele jogo de vamos aí, vamos ali, portanto... E a verdade é esta. Advogados, naquele caso, como eu e como aquelas duas advogadas do outro lado, não temos assim tanto tempo quanto isso. Porque é assim, eu estou no Seixal. Aquelas advogadas estão em Lisboa. E nós andávamos ali a encontrar um buraco na agenda que permita... Porque eu, para ir do Seixal a Lisboa, ou elas de irem de Lisboa ao Seixal, a brincar, a brincar é uma manhã, uma tarde. Porque a verdade é esta. Porque entre o ir e o vir, o tempo que lá estamos, o tempo que se espera, daquelas coisas todas, são duas, três horas. É muito tempo. Nós fizemos, marcámos uma reunião. Duas e meia, três da tarde, coisa assim do género. Fizemos a nossa reunião, meia horita, cada um no seu escritório. O assunto resolveu-se. Portanto, a grande verdade é esta. Saibamos aproveitar isto. Saibamos... E naquele caso, porque nós não podemos nem só falar mal, nem só falar bem. Se nós só falarmos bem, nós vamos correr riscos de desvirtuar muito aquilo que é a natureza das coisas. Mas se nós só falarmos mal, nós não vamos aproveitar aquilo que nós podemos aproveitar. Qual foi a conclusão que eu tirei daquilo? Reuniões destas podem perfeitamente fazer-se. Reuniões entre advogados. Eu não preciso de ver a manha, entre aspas e com todo o respeito, dos meus colegas. Até porque vê, ouve-se na mesma. É totalmente diferente de um julgamento. Até porque o julgamento traz questões muito mais sérias. Portanto, o que eu fiz, sexta-feira passada, foi chamada Conferência de Pais. Em que, por acaso, o juiz precaveu-se e a criança que foi ouvida, uma criança menor, estava lá a técnica e depois ela... Portanto, o juiz tomou todas as precauções legais que tinha de tomar. Mas a grande verdade é que não é a mesma coisa. Quer nós queiramos, quer não. Por acaso, eu conheço o juiz, penso que a minha colega também. Pronto, para mim, foi mais ou menos a mesma coisa. Mas eu não o senti como igual. Isto num julgamento. Num julgamento de crime, por exemplo. Quem é que nos garante que não está ninguém ao lado de a buzinar, a superar respostas, outros mecanismos que eu não vou aqui dizer, outras coisas que se podem fazer. Portanto, não é a mesma coisa de tudo. Não vale a pena nós querermos tapar o sol com a peneira. Não é a mesma coisa. Tanto mais que há muitos colegas, eu aceitei esta situação, mas também não aceito uma qualquer. Há muitos colegas, e a lei permitia, que se recusavam a fazer um julgamento pela via digital, por estas tecnologias. Eu tive o cuidado de usar essa expressão, porque é assim, eu disse, eu numa situação normal, não aceitaria. Agora, eu acho que nós temos que ter abertura, abertura, nós temos de abrir a nossa mente para ver a melhor solução. E a primeira, para mim, a minha primeira, aliás, eu até diria, a única preocupação, não é a única, não é a única. Vim dizer a única, mas não é a única. Mas a primeira preocupação é o meu cliente. Eu digo que não é a única, porque tu tens de ver o meu cliente e a justiça, servir a justiça. Portanto, eu tenho de compatibilizar isso tudo. E quando eu, se eu, por uma questão dogmática, disser assim, eu não faço porque os cânones, porque a lei, se a lei disser claramente que não, não. Mas a lei permite. Portanto, não é contra a lei. Os cânones dizem, de uma maneira ou de outra, bem, eu fico ali a vacilar. Mas, eu tenho de encontrar o melhor mecanismo para servir o meu cliente e servir a justiça. E numa conferência, que por acaso, vale o acaso, vale o acaso neste caso, já tinha sido adiada sete ou oito vezes. E duas das vezes até, durante a pandemia, eram duas das conferências que eu tinha durante a pandemia, duas vezes adiada. Por circunstâncias várias, porque há muitas coisas que permitem o adiamento, desde a nossa agenda. Pronto, a verdade é que tinha sido adiada. E quando eu tenho a vida de uma criança em jogo e que precisa de uma regulação das responsabilidades parentais relativamente célere, o que é que eu vou fazer? Eu não vou pôr mais uma pedrinha na engrenagem só por causa de um mecanismo desses, quando eu percebo que esse mecanismo não vai, não é o ideal, mas não vai prejudicar de todo o bom andamento do processo, ou o bom andamento da decisão. Mas, noutra situação, e nós temos de compreender isto, e o meu colega nesse aspecto pode ter estado muito bem, e aqui eu faço essa ressalva, porquê? Porque nós, na justiça, as pessoas não têm esta noção, têm esta noção quando lhes cabe a eles. Mas na justiça decide-se a vida das pessoas. Se uma pessoa vai presa ou não, se fica com o filho ou não, se fica com bens ou não, se paga 500 mil euros ou não paga 500 mil euros, quer dizer, é muita coisa importante na vida das pessoas, portanto, que deve ter, em primeiro lugar, a dignidade própria, o lugar próprio, e isso é importante. Agora, também digo, eu tive os dois julgamentos que eu tive, entretanto, tive dois julgamentos, entretanto, só tive dois julgamentos, nesta fase, com adiamentos e não sei quantos, tive, vamos esquecer, o WebEx, dois julgamentos presenciais. Tive um, foi no dia 2 de junho, como eu disse, e tive um a semana passada. Em ambos, eu ia sufocando. Porquê? Levava a máscara, e ainda por cima, eu tenho aquelas máscaras, ainda não comprei uma máscara como deve ser, tenho aquelas máscaras descartáveis. Ao fim de um bocadinho, nós estamos a falar, aquilo começa, pá, eu começo a respirar, e depois, um calor infernal. A toga. Os juízes, eu acho absolutamente, eu digo, há regras que são absolutamente ridículas, para dizer a verdade. Quer dizer, permite-se o que se permite, permite-se fazer primeiros de maios e afins. E depois, nós estamos, um juiz, está lá ao fundo, a uns 3 metros, ou 4 de distância, mas está lá no alto. O nosso colega está na outra ponta. O funcionário está no meio, mas seguramente a uns 2, 3 metros. Por que carga de água, naquele momento, eu tenho que estar com a máscara, a falar com a máscara? Uma pergunta que eu faço. Portanto, entre uma coisa e a outra, quer dizer, a legislação, às vezes, não acompanha o bom senso, sequer. Entre fazer, só para terminar, entre fazer uma coisa, que também não concordo, que é o, o WebEx, por exemplo, ou estar com uma máscara, a fazer um julgamento, a fazer alegações de máscara. Vocês sabem o que é? Eu faço alegações, fujam, eu faço alegações de, de uma hora, uma hora ali com máscara. é muito difícil, ouvires-me da minha boca, uma verdade absoluta. Porque eu sou muito crítico de pessoas que têm verdades absolutas, porque o que aconteceu aqui foi, em primeiro lugar, a realidade andou mais depressa que tudo. E aqui, estamos a falar de justiça, mas estamos a falar, a medicina anda atrás. Quando nós vemos os cientistas, que são as pessoas mais, se calhar, mais inteligentes do mundo, mais fabulosas, que descobrem aquelas coisas, quando tu vês os cientistas, atrás da medicina, portanto, atrás da doença, a doença veio primeiro. Não serão os homens de leis que andam mais depressa. O que aconteceu aqui? Foi que o legislador, os homens de leis, neste caso os governos, andaram atrás do problema, tentaram solucionar o problema. Se o legislador, normalmente, já costuma estar mal, isso é uma coisa claríssima, como há água para todos nós, imagina ter que fazer leis à pressão, à noite, a lei teve a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, até porque a própria realidade ia mudando quase dia a dia. E o legislador, neste caso, por acaso, eu acho que ninguém culpou muito, porque o legislador andou atrás da realidade. Portanto, claro que, de um ponto de vista, é anacrónico, porque tu tens de adaptar entre um sistema como uma norma deontológica, aqui em Portugal, nem vou falar de Londres, uma norma deontológica, que te obriga, por exemplo, que o advogado, a mais anos de inscrito, receba o outro e, de repente, isso já não importa nada porque os dois vão falar, cada um no seu escritório, e aí não há norma nenhuma do mundo. Portanto, aí o sistema, o sistema impôs, a realidade impôs. É assim, ou reunimos daquela maneira ou não reunimos. Há outra, há maneira antiga. Pegamos o telefone e ligamos. Não é a mesma coisa. Temos uma possibilidade. O sistema, a evolução tecnológica, permitiu-nos estar a ver-nos. Por que não o usar? Os tribunais é aqui um bocado diferente. Eu defendo que, sim, vão ter que se impor. Mas nós já temos a videoconferência há muito tempo, nós fazemos de tribunal para tribunal, mas há regras. Há uma diferença que, neste caso, a realidade se sobrepôs e nós ainda não adaptamos isto, ainda não encontramos o melhor sistema, o melhor conceito. Não é possível nós aceitarmos que uma testemunha, como é que uma testemunha é ouvida? Quais são as garantias que esta testemunha, uma testemunha que vai decidir da vida de uma pessoa? Quais são as garantias? Nem nos tribunais, até nos tribunais, eu nem vou falar, às vezes, o que se passa sobre as testemunhas. Mas as testemunhas, aquilo que nós dizemos que foi julgado, foi julgado em tribunal, portanto, é uma decisão, muito bem, e nós temos que dar à justiça o que é da justiça. É a credibilidade que a justiça merece. Então, temos de dar os mecanismos mais adequados, não são os mecanismos quaisquer, até a própria dignidade, quer dizer, eu não posso, ao mesmo tempo que eu estou a fazer cinco minutos antes estou a fazer uma coisa de zoom com os amigos e se calhar tentamos fazer uma prova de vinhos com os amigos olha, este vinho é muito bom e não sei quanto ou esta música ou isto ou aquilo e cinco minutos depois estou com a mesma aplicação quase sem dignidade até no mesmo lugar. Quer dizer, a própria dignificação às vezes também é importante porque impõem às pessoas um comportamento diferente. As pessoas, quando entram, estão perante um juiz têm um comportamento diferente. Ver o juiz de frente não é a mesma coisa que ver o juiz a não ser quantos quilómetros de distância. Portanto, tudo isso vai levar o seu tempo e o seu caminho mas é inevitável mas é preciso não esquecer de uma coisa porque na tua pergunta há um pressuposto ligeiramente errado talvez por não saberes mas já se usam os mecanismos atualmente. Portanto, há muitos anos há muitos anos que nós fazemos a videoconferência os tribunais adotam os maus modelos aquilo aquilo é uma coisa depois ficam muito tempo à espera mas já se usam já se usam eu sou daqueles que jornal é de papel eu sou como espanhóis eu tenho que apalpar e jornal é papel eu sou daqueles tu falaste do jornal a bola mas é curioso é curioso porque há há situações que as pessoas gostam muito de catalogar determinadas pessoas por uma determinada atitude eu posso dizer que eu quando vejo às vezes até jovens ou menos jovens eu vejo aqueles programas por exemplo de televisão por exemplo de televisão tradicional RTP1 programa Joker por exemplo eu vejo às vezes cultura geral muito fraca na parte das pessoas sabes onde é que eu aprendi as capitais não sei quantos com o jornal a bola eu lia o jornal a bola era mais novo avidamente a ver às quintas-feiras a seguir às quartas-feiras europeias do grande Benfica do grande glorioso e aprendi mas lia e aprendi muita coisa com aquilo mas a verdade é assim respondendo mais seriamente à tua questão eu sou um apaixonado por jornais também os leio hoje em dia digitais foi outra das coisas que passei a fazer em função já fazia um bocadinho quer dizer eu sou um consumidor ávido de facebook por exemplo e de outro tipo e leio por exemplo todas as páginas dos jornais portanto agora para mim jornal 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 quer dizer ninguém me tira um bom jornal de manhã tomar um café na esplanada e a ler ali um bocadinho do jornal são hábitos são hábitos estão enraizados em nós e eu gosto imenso daquilo agora a vida é feita de evolução e nós temos de aceitar isso televisão eu ainda me lembro os quatro canais para não dizer os dois canais não é? mas os quatro canais portanto a televisão o cabo conforme foi foi crescendo e hoje em dia as coisas não são como eram nós temos essa noção mas eu acho que há uma realidade em todos nós mesmo as pessoas mais jovens que assim na hora H por exemplo aqui na pandemia onde é que nós nos socorríamos de início a informação? eu recordo-me no início os primeiros dias o tal dia 11 dia 12 eu lembro-me dia 11 acho que foi uma quarta-feira 11, 12 e 13 eu lembro-me no dia 13 para mim dos piores dias ver às 8 horas o telejornal não sei em que canal mas a consumir avidamente o primeiro o segundo o terceiro depois a consumir e o quatro obviamente depois a consumir aqueles os generalistas na mesma mas os canais a RTP3 a TVI a TV4 e por aí fora a TSMTV e tudo porquê? porque era quem me dava garantias onde eu tentava fugir às fake news porque eu também depois ia ver nos outros modelos no Twitter no Facebook no LinkedIn eu sou um consumidor de informação portanto não sei se estás a perguntar à pessoa certa eu sou um consumidor de informação mas antes de mais nada eu vou ver os modelos tradicionais pá eu sou conservador se calhar mas eu vou ao modelo tradicional portanto eu não sei se sou a pessoa indicada porque eu não faço muita distinção eu vou primeiro ou se me perguntas onde é que eu vou primeiro foi primeiro aquilo foi de RTP1 ao canal 8 era seguir aquilo tudo o que é que eu fiz? com a pandemia no caso da pandemia fiquei doente como todos nós como muitos de nós aquele excesso de informação estava-me a deixar doente e então houve ali na primeira semana ao fim de 3 ou 4 dias daquilo aquilo criava-me um grau de ansiedade ainda me consigo recordar um grau de ansiedade tal que eu deixei de ver aquilo passei a isto isto é complicado eu não posso estar a ver isto porque isto o medo de ouvir aqueles resultados aquela hora dos resultados às 8 horas não sei quantos comecei a bater mal um bocadinho relativamente a isso agora a questão da informação ainda eu ainda bebo da informação tradicional claramente eu sendo um ávido consumidor porque sou de informação que sempre fui sou daqueles que leio portanto eu estou eu nunca consigo estar parado portanto eu estou aqui agora não foi o caso estás a falar estás a dizer uma coisa interessante mas não tiveres a dizer uma coisa interessante ou fores ali não sei quanto eu aproveito e leio portanto eu leio estou sempre a ler estou sempre a consumir informação uma melhor outra pior às vezes informação não presta para nada mas e sinto esta necessidade e sobretudo no exemplo que tu acabaste de dar e no exemplo também no início da pandemia nós sentimos uma necessidade muito grande de triar de certificar informação devia vir quase com um selo porque a malta brinca muito com a CMTV a malta brinca muito com a CMTV mas não é por acaso que ia ver não é por acaso que ia ver muito porque é que se vê muito a CMTV não é por causa dos crimes e disto e daquilo é porque independentemente de tudo eles estão lá independentemente de tudo alguma coisa daquilo está a acontecer a verdade a verdade dos factos é esta porque nós vemos há um incêndio e eles estão lá e estão 10 horas a especular sobre um incêndio e não sei quantos nós damos nós o ser humano já desconta isso é como tu tens aquela alcoviteira que te vai dar um tu sabes que ela é alcoviteira e tu dás o desconto mas tu queres ouvir na mesma porque ela é alcoviteira mas ela estava à janela e viu alguma coisa entre o que inventou depois é tu saberes triar a informação tens que fazer este jogo e o que aconteceu ali foi um bocado isto nós sentimos necessidade entre aquela informação que nos chegava de todos os lados mas com muitas fake news com muito aproveitamento aproveitamento ideológico é uma coisa terrível hoje em dia porque tudo vem com com uma chancela umas vêm de chancela de direita outras vezes vemos agora com estes novos movimentos que estão a surgir portanto nós temos esta necessidade de fazer esta triagem e à falta de melhor até nós encontrarmos os modelos certos nós precisamos de ir buscar aquela informação que ainda assim que nós também que é mais certa que nós também damos o nosso desconto nós depois vamos tendo a informação a quem é que um canal está mais próximo ideologicamente do que outro nós depois damos ali um desconto mas com todas as vicissitudes que existem ainda assim há uma triagem editorial há uma triagem há uma certificação e quando por exemplo eu vejo eu quero uma informação é verdade eu quero uma informação da DGS é mais ou menos como tu disseste se o ministro não der neste caso a ministra não der informação num direto às 8 horas se dá num direto às 8 horas dá em todo lado e é um fenómeno que todos já nós já vimos quer no computador quer no nosso telemóvel começam a chover a mesma notícia por vários canais portanto aquilo começa nós que em algum momento demos autorização aquilo não aparece sem autorização portanto em algum momento nós autorizamos mas a verdade é que aquilo começa a chover a mesma notícia pronto 24 mortos e depois aquilo em 10 jornais diferentes agências noticiosas tudo ali a cair é a mesma coisa que estás a ver na televisão a diferença é esta tu precisas de credibilizar aquilo ou com o comentador A, B ou C que tu já o credibilizaste previamente então tu vais em busca dele e quando por isso é que os canais lutam muito pelos opinion makers porque é que eles são importantes exatamente por isso tu vais ver os virologistas ganharam um papel aqui mas no outro quando é um incêndio tens alguém da proteção civil em que tu vais tentar ouvir quem verdadeiramente sabe depois olha se eles escolherem mal isso é um problema do canal nós vivemos numa sociedade muito consumista e com valores muitas vezes muito duvidosos e tu falaste em três profissões todas elas muito dignas advogados, médicos e jornalistas e eu tinha pano para manga chegávamos aqui mais umas quantas noites a conversarmos sobre cada uma destas atividades mas a verdade é assim quem faz essa verificação que tu dizes quem sente essa necessidade acabamos por ser todos nós mas todos nós fazemos-la porque nós sentimos essa necessidade é mau tu estás a pôr a questão correta é mau nós sentirmos essa necessidade mas se nós sentimos essa necessidade o consumidor manda é como tu ires a um restaurante e tu o que é que te faz ir ao restaurante A ou B ou porque tu já o conheces ou porque alguém te mandou lá mas se alguém te mandou lá mesmo assim tu ficas com dúvidas porque tu vais vais às diversas não é agências não sei como é que se chama mas também também ligado também ligado muito ligado à internet tu faz aos diversos motores que te levam lá motores de busca que te levam lá e mesmo assim tu consegues duvidar porquê? porque tens opiniões das mais dísparas num simples restaurante como tens em tudo o resto porquê? porque tudo está muito mecanizado muito há muitos interesses sempre em muito lado o consumo a necessidade de uns sobreporem a outros traz muito a essa necessidade e isso em setores da sociedade que nós temos por setores que estão acima dessa suspeita choca-nos a nós não devia chocar aliás devia chocar choca-nos a nós exatamente por isso porque se um jornalista diz pá que isto é branco é porque isto é branco ele verificou ele não disse que é branco porque acha que é branco ele verificou esse facto mas nós já duvidamos disso tudo eu tenho muitos muitos amigos jornalistas e não sei onde é que isto vai passar a quem é que vai ver mas posso garantir uma coisa passando o meu mural muitos jornalistas vão ver muitos jornalistas meus amigos e às vezes tenho conversa com eles sobre isto e posso dizer assim o jornalismo como classe perdeu qualidade perdeu qualidade por aquilo que eu estava a falar por uma questão de interesses hoje em dia começa logo por aí a partir do momento em que o jornalista tem a precariedade no emprego a partir do momento em que tu tens dois ou três grupos grandes a controlarem e depois eles não têm grandes alternativas é humano que assim seja perdeu essa qualidade depois os meios ao seu dispor depois a dignidade com que eles eram tratados da mesma forma que um advogado como eu não sou tratado com a dignidade que os meus antecedores tiveram porque a sociedade não me trata com a mesma dignidade não é que eu tenha menos a sociedade deixa de me tratar com tanta dignidade como os meus antecedores tiveram que eram homens acima de normalmente nós tivéssemos deixado de ser mas entre a concorrência entre o comércio entre os valores a sociedade mudou nós temos que nos adaptar e a sociedade mudou mas mudou para advogados mas também mudou para jornalistas e dentro destas mudanças todas eu não tenho dúvidas nenhumas que os jornalistas hoje genericamente são piores têm menos modelos menos condições têm também menos modelos para seguirem porque os modelos que os primeiros seguiam têm um código deontológico muito mais fraco o código até pode ser o mesmo mas as regras verdadeiramente aplicadas são muito mais fracas o jornalismo está claramente mais fraco se me perguntas eu conheço ótimos jornalistas que fazem um trabalho impecável de investigação mas depois também têm eles também têm uma escala hierárquica aquilo também não passa eles não fazem a reportagem que querem eles estão sujeitos a uma linha editorial estão sujeitos têm esfias portanto as coisas também têm outro tipo de interesses e tudo isso joga e tudo isso faz com que o jornalismo esteja pior a partir do momento em que existe esta esta necessidade de prover outros ideais que não só aquele ideal que era o ideal do jornalismo é evidente que isso vai alterar isso é lógico porque tu na tua empresa também se tu tiveres uma empresa sólida saudável tu podes dar ao luxo ter um conjunto de princípios se de repente começas a necessitar de capital do A ou do B no início tu vais resistindo vai resistindo depois chega-se uma altura que estás entre uma coisa e a outra portanto ou cedes alguns valores cedes alguns valores não estou a dizer que cedes todos ou cais verdadeiramente isso foi o que aconteceu na imprensa a imprensa foi mas aqui estamos a falar de tudo em primeiro lugar houve a evolução também aqui a evolução foi muito acelerada e não estamos a falar agora bem agora o ano 2020 trouxe um curso intensivo mesmo de aceleração extrema mas tirando o ano 2020 a verdade é esta a evolução foi muito grande nos últimos anos e as redes sociais a forma como a informação chega às pessoas a concorrência é uma concorrência quase desleal a um jornalista eu imagino o que é querer dar uma notícia para sair no jornal das oito e de facto como tu dizias há bocado às oito horas já toda a gente viu aquela notícia portanto ele tem quase que fazer o pino para as pessoas tomarem atenção eu percebo que isto acontece mas ponto um é a vida ponto dois eu compreendo que com esta necessidade que haja em primeiro lugar de agradar a um diretor que tem interesses se calhar diferentes portanto agradar a uma linha editorial ao mesmo tempo até para não ser despedido porque o emprego é muito precário eu sei do que falo represento a alguns jornalistas portanto eu sei do que falo tenho muitos contratos da imprensa no meu escritório eu vejo portanto é muito muito precário o emprego salvaguardar tudo isto simultaneamente com os valores que eles aprendem na faculdade e que têm na vida deve ser extremamente difícil eles fazem ali uma ginástica muito grande portanto eu tenho muito respeito pelos jornalistas sobretudo num dia numa era como a de hoje em que qualquer um faz faz jornalismo faz faz concorrência faz notícia nós fazemos notícia a acontecer nós se eu disser aqui um e depois ainda é outra coisa o que se torna viral se eu disser aqui um disparate qualquer um soundbite que muitas vezes é um disparate o que se torna um soundbite é normalmente quase sempre o ridículo ou então uma coisa brilhante que eu possa dizer mas se eu disser aqui um soundbite mas um disparate muito grande eu vou estar a fazer notícia e essa notícia quem é que vai atrás da notícia o jornalista já reparaste nisto eu agora estava aqui o que é que o Marcos Mendes tentou fazer agora já não está com tanto sucesso assim mas no início o que é que ele tentava fazer dar sempre o seu soundbite o soundbite que era uma notícia em primeira mão e depois saía aquilo era ele vinha à frente da notícia foi o que ele tentou fazer está com mais êxito ou menos êxito mas foi o que ele tentou fazer e é o que ele busca todas as semanas tu reparares bem ele todas as semanas está ali a tentar dar a notícia em primeiro lugar Marcos Mendes não é jornalista e se eu disser aqui qualquer coisa como eu sei de fonte segura que o Marcelo bem isto já não era de fonte segura toda a gente sabe mas por exemplo eu sabia que o Marcelo Rebelo de Sousa se ia candidatar eu sabia só eu que sabia porque ele tinha falado comigo e eu dizia aqui a partir do momento em que eu ganhasse alguma credibilidade que um jornalista pegasse nisto a notícia estava aqui já pensaste nisto e todos tinham que vir atrás da notícia porque é que os fenómenos porque é que os bolsonaros aparecem uma coisa que eu me pergunto como é possível com todo o respeito por quem vota no Bolsonaro como é possível e eu tenho tenho amigos que votam no Bolsonaro ou que gostam dele como é possível como é possível eu pergunto como é possível gostar de um Trump para que diz os maiores disparatos do mundo os maiores disparatos quer dizer nós não permitimos aos nossos filhos que digam aquilo se o nosso filho disser que vai que toma todos os dias um comprimido de hidroga não sei quantos que eu nem sei dizer o nome se calhar ficava de castigo pava logo logo uma galheta é pá a grande verdade a grande verdade é esta quer dizer como é possível os homens dos homens mais poderosos do mundo ganharem este ascendente com exatamente por serem pessoas diferentes porque eles assumem-se como pessoas diferentes assumem-se como posições diferentes assumem-se mais radicais eu nem vou discutir aqui esquerda-direita eu vou só dizer pessoas diferentes eu não ponho isto aqui tanto no campo ideológico apesar de ser um problema também ideológico isso só é possível em função do que tu acabaste de dizer e nós estamos a falar de países com matrizes culturais completamente diferentes nos Estados Unidos Inglaterra ou Brasil atenção isto vai 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 para outros países não vai ficar por ali e aqui o fenómeno nem é se gostamos ou deixamos de gostar é dos disparates que dizem a questão passa um bocadinho por aí porque quando nós temos os nossos quando defendemos os nossos valores temos o que aprendemos de democracia de da solidificação do pensamento do conhecimento nós percebemos que aquilo não não joga não pode ser quer dizer é impossível é impossível o que é que isso é? falta de informação e falta de de educação de base as pessoas não tiveram uma educação de base não conhecem a história a pessoa que conhecer a história sabe o que é que não quer repetir não é? nós não queremos não vou dizer que sou um Hitler mas para lá caminham não é? e é assim qualquer coisa que pareça que me cheire a Hitler é logo para pôr para nem começar a conversa portanto é para pôr logo de lado são ótimos ótimos comunicadores encontraram super inteligentes não tinham lá chegado da forma como chegaram mas a verdade é que são muito perigosos o que é que trouxe esses elementos ao poder? assim como cá em Portugal depois também temos aqui alguns a falta de formação de um povo a falta de formação a falta de preparação da imprensa a permissividade da imprensa mas sobretudo a permissividade do povo e quem pode os bons estarem a dormir e aqui dentro dos bons estão alguns que eu considero maus mas dentro de um campo político não é? eu por exemplo não sou propriamente um adepto do António Costa atenção mas entre um e outro a questão passa um bocado por aí portanto os bons aqueles que bons se calhar é uma expressão mas atenção que isso vem também são um termo um termo histórico e a questão os homens bons têm uma tradição têm uma tradição cultural têm uma tradição histórica não é? portanto é mais nesse sentido que eu quero dizer mas quem verdadeiramente pode defender este tipo de valores porque tem esses cargos porque já adquiriu esse estatuto tem que se opor tenazmente e tem que mudar um bocado as mentalidades mas a esses também muitas vezes interessa esta desinformação é muito melhor o futebol e o fado em Portugal quando tu entras num supermercado alguém que estudou o que é que tu vais consumir e como é que tu vais consumir e sabe os teus padrões através disso tu vais lá para gastar 5 euros ou 10 euros e acabas sempre por gastar 50 ou 60 ou às vezes mais portanto a verdade é essa e a verdade é que aquilo resulta estudaram aquilo aplicaram o seu estudo e resulta portanto não só não te estou a ensinar nada como nem a ninguém que me está a ouvir porque toda a gente cai no mesmo mas por mais que nós estejamos avisados a verdade é que aquilo funciona a verdade é que aquilo tu vais lá vais para comprar uma coisinha e pime a questão do digital é só uma etapa seguinte é só o aprimorar porquê? há bocado falava-te na questão a questão da pandemia é uma questão interessante porque penso que agora agora aqui com o nosso jandário não sei quantos já não tenho certeza mas acho que foi o Descartes que disse só sei que nada sei e a questão eu vou-te dar um exemplo relativamente e aqui estamos a falar da parte digital relativamente àquilo que é esta pandemia que estamos a viver eu em alguns momentos com tanta informação desinformação mas sobretudo com muita informação de um lado do outro lado do outro lado eu comecei a queimar os neurónios pá desde aquela coisa como se isto não é uma gripe mas porquê que a gripe mata mais qual é a importância que tem qual é que não tem aí de repente comecei a pensar ao contrário isto deve ter acontecido a toda a gente ok e há bocado estávamos a falar nisto o que é que é informação e como é que esta informação nos chega a grande questão está na verificação que nós vamos fazer desta informação e aquele medo que todos nós temos de que a informação de que nos é passada esteja a ser subvertida por outro tipo de valores esteja a ser nós estejamos a ser manipulados por pessoas muito boas que saibam manipular as teses da conspiração eu não sou pessoa de alinhar eu alinhei muitos argumentos das teses da conspiração porquê? porque como eu dizia eu só sei que nada sei porque eu entretanto vou pensando pensando sobre isto por mais que eu pense sobre isto com mais dúvidas eu fico porquê com mais dúvidas eu fico? porque são factos e depois eu vou aos factos a verdade é que as pessoas estão infectadas a verdade é que elas morreram a verdade é que portanto a verdade é que existe não há manipulação nenhuma relativamente a isso e muito mal estaríamos mesmo todos numa realidade completamente virtual se os países parassem tudo a sua produção a sua circulação tudo por causa de uma maquinação qualquer não haver muitos filmes não é? mas essas teorias da conspiração no mínimo deixam-nos a pensar e esse deixar-nos a pensar é o quê? é o medo que nós temos hoje em dia da manipulação que o digital nos traz mas que era o mesmo medo com menos meios que nós tínhamos mas esse medo que nós tínhamos aqui a única diferença que nós estamos a falar são de meios se tu pensares bem nós só estamos a falar há 20 anos atrás que não tinham os meios que têm agora mas o objetivo final é o mesmo visa-se a mesma coisa visa-se uma uma manipulação da mente a verdade é essa e atenção eu a dizer isto eu digo eu sou contra qualquer tipo de tese de manipulações e teorias da conspiração sou absolutamente contra isso ou há um pensamento que eu não deixo de ter da mesma forma porque as ciências são essas da mesma forma que eu entro no supermercado para gastar 5 euros e gasto 50 se os tiver a verdade também é essa muita gente vai dizer se os tiveres mas a verdade é essa olha às vezes quem não tem leva lá o cartãozinho de crédito e não sei quantos mas infelizmente ou felizmente é isso que se passa alguém estudou isso e alguém conseguiu aplicar bem isso no digital alguém está a fazer isso com toda a perfeição porque alguém está aí a buscar esses votos através destas teorias agora a mesma atenção há uma desconstrução e isto é preciso dizê-lo neste momento estamos o digital avançou neste modelo repara o que é que o Trump fez muito inteligentemente o Trump olhou para um modelo vencedor Obama a diferença entre o Trump e o Obama bem é tudo toda mas pronto vamos esquecer toda a diferença estou a falar no digital apenas a diferença entre um e outro eu digo qual é é que o Obama foi um movimento espontâneo que nasceu espontaneamente é como nós quando vamos a uma manifestação espontaneamente nós de repente estamos todos com um sentimento comum e vamos aderir e aquilo ganha força é verdade que depois ganha força e o movimento do Obama foi esse e ganhou o Trump olhou para aquilo e disse assim bem não faço de uma maneira espontânea mas faço de outra e fez a mesma coisa mas pagando fazendo batota não deixa de ser batota mas dentro da lei não é mas fez batota o que e qual é o problema que neste momento o Bolsonaro está a ter o impeachment que ele em princípio vai ter vai ser porquê vai ser exatamente porque criou os filhos dele criaram essas redes que são redes do meu ponto de vista redes mafiosas portanto este ciclo que nasceu de uma determinada maneira vai ter o seu reverso e faz uma coisa muito pior faz as pessoas desacreditar porque aquilo da mesma forma tu vê quando tu vais ao TripAdvisor ou outra outra aplicação qualquer há bocado falei nisto e tu vais e vais ver lá o restaurante e vês 5 comentários 5 muito bons tu não acreditas isso é o tal fact-checking que tu lhe chamavas esse é um problema muito grande porque é que tu não acreditas tu dizes olha foi o dono a dona a filha o amigo e não sei quantos 5 se tu vires mil tu já passas a acreditar mais se tu vires mil com uma porcentagem elevadíssima porque já é mais difícil tu fazeres mas quando tu começas a perceber portanto e isso fez as pessoas acreditarem isto faz as pessoas acreditarem portanto o mesmo restaurante não tem 5 comentários mas tem 10 mil e tu dizes caramba não se compram 10 mil não tens 10 mil amigos que vão lá dizer muito bem daquele restaurante é porque o restaurante é bom é porque o restaurante é genericamente apreciado o que está a acontecer o que aconteceu este fenómeno foi o que aconteceu lá está com o Obama e as pessoas começaram a ver por exemplo o Obama foi um fenómeno aliás nós conhecemos nessa altura e todo aquele movimento quer dizer foi um despertar de consciências enorme fantástico e as pessoas acreditaram mas de repente quando tu vês muita gente a dizer é assim é assim hoje em dia tu já duvidas porque é que tu duvidas pá não é um Trump mas será um André Ventura daqui é assim quem é que está a pagar isto pá e a partir do momento em que tu ficas com esta dúvida esse modelo vai morrer esse modelo vai morrer eu tenho essa eu tenho por exemplo eu no meu Facebook eu uso o meu Facebook o meu Facebook é a minha arma de publicidade pessoal profissionalmente nós também não podemos fazer essa publicidade há uma regra para mim há uma regra de ouro nunca 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 mentir porquê? eu sei que no primeiro dia porque o que é que eu tenho lá? tem lá os meus amigos tem lá os meus clientes tem lá tudo tudo a verificar no dia em que eu mentir que estou naquele restaurante mas não estava alguém me vive no outro lado eu estou tramado eu não só perco aquele dia como perco toda a credibilidade que ganhei nos 10 anos anteriores pá mas isto é uma coisa amadora se tu estiveres a falar isto a um nível como estás a falar em umas eleições dos Estados Unidos ou do Brasil não sei quantos milhões de pessoas não tem nada a ver tu tens um público mais uma vez faço aqui um apelo ao teu público o teu público é um público mais intelectual mais digital com um grau de conhecimento diferente mas eu aqui faço uma remissão ao futebol e a remissão ao futebol é assim o futebol cresceu tanto precisou de um organismo que autotutelasse a FIFA esse organismo tem hoje em dia tanto ou mais poder é um parapoder tem tanto ou mais poder que Estados isso o mesmo se passou com as tecnologias se tu pensares bem os homens mais ricos do mundo Amazon depois da parte do Facebook por aí fora portanto os donos destas destas tecnologias são ilhas ilhas gigantes são arquipélagos de poder e hoje em dia há este combate Estados portanto se reparares bem hoje em dia o grande problema em termos de combate legislativo não é Portugal contra uma empresa como o Facebook é a União Europeia contra o Facebook porquê? Portugal não tem força contra o Facebook e eles têm uma autorregulação eles têm uma regulamentação muito própria quem te pune aliás eu vou-te responder a isto de uma forma que não te deixará a dúvidas nenhumas o homem mais poderoso do mundo é o presidente dos Estados Unidos acho que ainda é por mais desparados que ele continue a fazer ainda é o presidente dos Estados Unidos o homem mais poderoso do mundo o homem mais poderoso do mundo pôs um tweet e o Twitter bloqueou não deixou passar portanto tu vejo-me falar da legislação em Portugal queres melhor exemplo do que esse se o homem mais poderoso do mundo não consegue combater o Twitter que ainda eu sei que ele é o maior divulgador do Twitter do mundo também de certa forma em termos institucionais até aliás em termos institucionais que ele gera um país através do Twitter demite pessoas e faz 30 por uma linha através do Twitter e quando ele não consegue fazer tu queres que o simples legislador em Portugal que não se entende com quase nada vá a conseguir legislar sobre esse tipo de matérias não consegue não consegue aqui nós estamos a falar nós estamos a falar eu não sou muito bom nem de navios nem de aviões para estar aqui a dizer mas a velocidade de uns a velocidade da informação a velocidade da propagação a velocidade da importância a velocidade do alcance do alcance versus velocidade daquilo que são as redes as redes sociais hoje em dia um país não consegue um país tem está amarrado a normas quer dizer para legislar para fazeres uma lei é verdade fizeste no outro dia há dois meses fizemos ali 50 mil leis ali parece que aquilo à noite iam para lá e era só fabricarem leis é verdade que sim mas também foi uma exceção e foi uma exceção porque foi necessário tinha que se legislar de alguma maneira mas também por isso é que faziam depois num dia A no outro dia B no outro dia A C portanto a verdade é esta o mecanismo legislativo obriga a regras regras que têm que ser cumpridas estão na Constituição portanto tu não consegues ultrapassar aquelas regras e aqueles formalismos o Facebook quer dizer tem as regras deles mas tem regras que mudam de um dia para o outro para além do peso o peso não sei se lhe vou chamar institucional mas para além do peso que ganhou esse peso político que ganhou está anos luz à frente do peso legislativo isso eu penso que responde à tua questão olha claro que é perigoso mas aí nós podemos discutir três ou quatro outras coisas o 5G o perigo que neste momento se discute relativamente ao poder que nós estamos a dar já não são as redes sociais mas aos fabricantes de telemóveis nós podemos discutir toda a panóplia de informação que nós damos acesso livremente a quem portanto a quem nós cedemos involuntariamente muitas vezes sem nos apercebermos desde o Google até ao Facebook nós podemos discutir fenómenos como num estado de necessidade repara houve dois fenómenos na nossa sociedade que mudaram tudo mudaram a nossa perceção de tudo a nossa perceção daquilo que são as nossas liberdades individuais 11 de setembro penso que em 2002 em 2001 e agora o olha vamos chamar o 11 de março não foi 11 de março por acaso houve o 11 de março em Espanha semelhante ao 11 de setembro mas vamos chamar o 11 de março aqui foi 13 eu acho que a pandemia foi declarada em termos mundiais acho que foi 13 de março 11, 12, 13 mas por aí e esses dois fenómenos são dois fenómenos que mudaram muito as nossas liberdades nós o cidadão passou a ver com bons olhos que o Estado tutelasse um conjunto de direitos que nós achávamos que eram só nossos claro que entre uma coisa e outra e o nosso descuido a necessidade de nós também acedermos a informação que nós te falaste em 6 likes muito pior do que os 6 likes é toda a informação que nós prestamos desde o lugar onde nós estamos o que nós comemos eu sou dos que faço isso e nós estamos a dar esta informação toda que um dia vira-se contra nós aliás nós vemos não é raro vermos políticos a terem que prescindir dos seus cargos porque puseram juízes porque puseram like onde não deviam e por aí fora posso dizer uma coisa curiosa há vários anos atrás já foi muitos anos atrás quando há bocado disse que estive em Inglaterra num julgamento foi na recuperação de uma criança que o pai tinha levado a filha portanto eu fui lá a Inglaterra um dos argumentos que nós usámos estamos a falar isto foi há 7 ou 8 anos atrás já foi há muitos anos um dos argumentos que nós usámos foi uma fotografia do Facebook do pai um processo Tribunal Superior de Londres portanto e as pessoas não fazem ideia hoje em dia vão fazendo ideia que vem uma notícia vem outra notícia mas há despedimentos por causa disso há divórcios por causa disso há 30 por uma linha portanto mas somos nós que estamos a dar portanto nós estamos aqui a discutir a tua pergunta é o algoritmo que eles têm acesso em primeiro lugar nós não conseguimos discutir o grau de informação que a outra parte tem por inteligência da outra parte uma inteligência suprema se nós devia ser legislado no sentido de restringir extremamente difícil eu não estou a ver como é extremamente difícil portanto a evolução que eles tiveram agora que é muito perigoso é que é assustador é o que é que eles podem fazer com essa informação quando nós ouvimos estas coisas são todas muito bonitas quando não nos afetam quando nós ouvimos que o facebook vendeu os nossos dados por x e depois os status os status multaram valor recorde etc nós pensamos o que é que interessa os meus dados e morro eu não fiz nada o que é que interessa os meus dados serem vendidos alguma coisa deve interessar primeiro lugar se não as compravam e a verdade é esta há um dia os meus dados são os meus dados não são os de mais ninguém e a verdade é que eles andam por aí portanto há um dia que esses dados podem ser absolutamente primordiais até para a minha própria defesa e eu já não os tenho pior do que tudo eu já os cedi muitas vezes voluntariamente essas são cláusulas abusivas são cláusulas em direito chamam-se cláusulas leoninas claramente cláusulas leoninas mas que ainda não foram questionadas por ninguém portanto ninguém quando eu digo ninguém ninguém com verdadeiro peso e aqui deviam ser o Estado a tomar a defesa do cidadão ou então organizações não é o João Pico ou o Paulo Erzão Cunha que vão fazer esse trabalho dificilmente portanto isso é um trabalho que depende do Estado essa pessoa que viesse de ali pensava que éramos todos doidos ignorantes mas a verdade é que essa pessoa também faria o mesmo porque é o mesmo que nós fazemos não temos essa noção mas é o mesmo que nós fazemos quando vamos assinar um contrato tu é assim vais ver uma casa precisas de uma casinha e dizem-te assim compra essa casinha mas vai ao banco tu vais ao banco e o banco diz assim eu empresto-te 100 mil euros e tu é pá fantástico e tu depois de teres já sonhaste com a casa já viste a casa já falaste com a Maria não sei quantos e eles metem-te ali um contrato e tu concordas mas de repente tem lá 3 ou 4 lausas que nem vês bem aliás tu já nem estás preocupado a ver porque aquelas clausas só te vão estragar a um negócio portanto a tua vontade do resto supera tudo aquilo aquela necessidade portanto tu assinas consciente ou inconsciente é uma clausa abusiva é é uma clausa tipificada é obriga-te àquilo obriga porque senão tu não tens acesso aos demais têm os demais têm e o problema passa um bocado por aí a partir do momento em que toda a sociedade que está à tua volta está a ter acesso porque tu há bocado falavas um bocadinho disto a nossa a nossa conversa começou por aí a nossa conversa começou ah eu quero ter um julgamento para o WebEx tenho que aceitar eu no outro dia falo agora do WebEx porque inscrevi-me inscrevi-me lá tive que lá havia lá uma coisinha que aceito eu nem li bem aquilo aliás para já não tinha tempo porque o julgamento estava a começar mas mesmo que tivesse tempo sou advogado é uma vergonha não é mas não li porquê porque é que eu não li era condição sine qua non portanto se eu não assinasse se eu não pusesse lá o ok aquilo não avançava eu estou à vontade eles estão à vontade eles precisam de mim mas eles sabem que neste momento não precisam de mim eu preciso mais deles do que eles de mim daí está portanto essa pessoa de 1940 iria começar a pensar que são todos uma cambada de parvos anormais e que não percebem nada disto não estão a defender os seus próprios interesses mas havia um momento em que essa pessoa precisava de falar connosco ou por whatsapp que dá muito jeito há bocado falava mete na pele social como é que seria a pandemia nós estamos a ver a parte má agora vamos ver a parte boa como é que seria a pandemia para um idoso ou como é que foi a pandemia para um idoso que não tinha redes sociais mas vê a diferença eu disse minha avó falou com os netinhos um de Inglaterra outro do Brasil outro na Alemanha e os que estavam aqui em Portugal todos ali em paridade todos ali a aparecerem na mesma altura portanto esse é o lado bom o lado mau é que nós vendemos eu punha as coisas assim mas quer dizer eu sou tudo menos isso isso aí parecia que eu não defendia isto mas nós se necessário nós vendemos um bocadinho alma ao diabo nós quando eu digo num sentido até positivo nós para acedermos a uma coisa damos de barato aquele direito um dia vai-nos chegar ou um dia pode sair-nos chegar que é diferente eu não digo que um dia vai-nos chegar há um dia em que eu estou acusado de uma coisa qualquer e é ali que me vão apanhar tudo e eu digo isto num estado totalitário um estado que queira abusar que queira usar indevidamente aquela informação eu não estou a dizer do cidadão normal quer dizer também podes fazer uma pergunta e o Rui Pinto e quantos Rui Pintos não há por aí alguém chega à minha base de dados saca a informação toda e aí é que já é um problema maior porque a partir daquele momento se vir alguma coisa que me prejudica a vida faz a chantagem que é comigo e quantos casos não há desses isto é uma pergunta que eu deixo isto é uma inversão do que tu estás a perguntar a evolução levou-nos um bocadinho a isto isto foi evoluindo de grau a de grau porque que nós temos muita tendência a dizermos isto quase como lugar comum e nem pensamos bem no que dizemos sabemos que é uma verdade para nós é uma verdade absoluta os computadores desde que os temos dura um ano dois anos três anos perdem a partir daí os telemóveis é muito pior os telemóveis porquê? há uma geração em que que trocar telemóvel era sinal que são ricos é que trocavam telemóvel mas depois chegou a uma altura sobretudo a questão dos mais jovens por causa dos jogos os nossos telemóveis já não aguentam portanto eles estão criados para ter uma determinada capacidade e os construtores vão metendo para lá software de forma que aqueles telemóveis se tornem obsoletos não porque eles estarem gastos velhos ou nós não temos cuidado com eles mas nós necessitamos de um telemóvel melhor porque a nova tecnologia o novo software já não já não já não cabe naquele primeiro telemóvel que nós tínhamos e assim sucessivamente portanto esta sociedade cresceu com este nível de velocidade que é cada vez maior depois há aqueles mitos que nem sei se serão verdade ou não que as baterias duram menos nem sei se é verdade hoje em dia para dizer a verdade das baterias hoje em dia eles já fazem a coisa de uma forma tão sofisticada que tu já nem é bem a bateria em boa rigora nós já precisamos do 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 telemóvel acima ou do computador acima porque sem ele nós não conseguimos ir buscar a ferramenta de trabalho porque já andamos a falar da ferramenta de trabalho mas depois há fenómenos que vamos discutir-los agora certamente como do teletrabalho eu sou advogado já o disse aqui várias vezes eu como advogado não tenho horas não tenho horários as pessoas abusam vocês não fazem ideia mas o maior abusador de um advogado é o próprio advogado sou eu próprio eu recebo ainda ainda há cinco minutos aqui numa pausa que fizemos eu fui ver ali um mail é de trabalho de antes o mail de trabalho era visto no dia seguinte eu vi o mail de trabalho se necessário ainda vou responder hoje portanto quem é que está a abusar é o cliente ou sou eu o cliente só mandou o mail o colega às vezes manda um mail eu só respondo porque quero portanto a velocidade de informação a necessidade que nós temos sucessivamente de queimar etapas queimar etapas queimar etapas trouxe isto o teletrabalho trouxe este fenómeno agora há uma coisa que nós conseguimos perceber com esta pandemia por exemplo nós estávamos todos e rápido demais e aqui esta reflexão é uma discussão que vai ser tida pela sociedade nós por um lado estávamos rápido demais e essa rapidez não nos estava já a ajudar estava-nos a deixar loucos e a informação sobretudo a questão da informação e começámos começámos a perceber uma coisa as coisas podem esperar para o dia seguinte nós era impensável nós discutíamos há três meses atrás há quatro meses há quatro meses atrás nós discutíamos uma coisa simples ah e as e as e as e as cidades têm de parar uma vez por dia para os carros y para os carros não sei quantos e depois têm de parar para ali para lá isto era uma discussão alguma vez alguém no seu perfeito juízo dizia que uma cidade tinha de parar um dia parou três meses o mundo parou três meses e temos que ficar todos vivos ou quase todos tu dás o teu contributo dessa forma tu trazes tu dás voz à sociedade civil a pessoas que tu consideras que são uma mais-valia do qual eu orgulhosamente me incluo claro que paguei cargo por isso mas mas isso também não é para sair não é sair-me caro muito caro eu por exemplo faço um eu faço um comprimido também que chama-se café com levo pessoas da sociedade também vou discutir a mesma coisa discutir assuntos da sociedade e se cada um de nós dar esse contributo e se cada um de nós em cinco minutos em dez minutos conseguirmos colocar cinco ou seis pessoas à nossa volta a pensarem sobre o que nós estamos a dizer e se levar as pessoas que efetivamente te ajudem nisso porque nós não estamos a pregar no deserto eu não me acho tenho uma boa conta mas não me acho com tanto valor assim que eu digo uma coisa e toda a gente vai seguir o que eu estou a dizer no entanto tento-me rodear de pessoas válidas e tento ter sempre opiniões válidas construtivas no sentido de tentar mudar as coisas quando o que é que isto leva o que é que este comportamento leva isto é o princípio da mudança a tua pergunta responde-se assim é com estes atos nós não estamos só reparar uma diferença enquanto que há dois amigos que conversam sobre isto bebem uns copos estava aqui a beber o meu copito de vinho mas estão bebem uns copos então se bebemos muito temos ideias maravilhosas que é o que acontece ao longo da da história da humanidade mas depois aquilo fica pelo jantar pelo almoço ou pela noite de copos apenas e não produz nada nenhum pensamento não tentamos alcançar ninguém não tentamos influenciar ninguém é muito pouco é muito pouco que fica entre aquelas duas pessoas tu estás a fazer algo mais tu convidas alguém que tu consideras válido e não fazes isso com uma pessoa fazes isso com várias pessoas tentas que esse alguém tentas entrar dentro do teu universo para influenciar o teu universo e neste caso pelo menos eu vou tentar dentro do meu universo tentar influenciar pelo menos com a minha entrevista tentar influenciar o meu universo e isso já é fazer alguma coisa pelos nossos filhos é mais do que quem não está a fazer nada é só conversa bem no meu caso estou à vontade estou particularmente à vontade eu candidatei-me umas eleições fui duas vezes candidato a presidente de uma câmara municipal portanto tentei mudar dentro e tive funções executivas fui vereador com o louro portanto tive funções executivas eu tentei mudar pelo bem comum pois consegui melhor ou pior cada um fará a sua análise não sou eu que vou dizer que consegui um trabalho brilhante agora fiz tive mãos à massa e fiz como advogado tento sempre fazer dar a maior influência como figura social com relevo que tem que não é muito é o que cada um tem não vale a pena que depois cada um avalaria irá fazer a sua avaliação por exemplo ainda há pouco tempo em nome dos advogados meti-me numa luta por uma causa achava justa a causa meti-me nessa luta por uma causa nem era minha posso dizer quando a entrevistadora lá está falar de bom e mau jornalismo e nem vou dizer que era mau jornalismo mas era o jornalismo espetáculo jornalismo e a jornalista queria que eu dissesse essa força que como nós não estávamos e não temos direitos nenhum os advogados aliás gostava que ter essa oportunidade também de dizer os advogados não têm direitos sociais nenhum é um escândalo é um escândalo que as pessoas não sabem não percebem é só que os advogados ganham rios dinheiro nem todos os advogados ganham rios dinheiro mas eu dizia à jornalista não sou eu não sou eu não ganho rios dinheiro mas também não estou na miséria mas estou a lutar pelos meus colegas estou a lutar pela classe perguntas o que é que se pode fazer estou a lutar pela classe pela minha classe e pelos agentes de execução e solicitadores um escândalo os agentes de execução estavam pelo legislador falaste aqui tantas vezes o legislador proibiu-os de fazer atos proibiu diz assim vocês não podem fazer atos nenhum mas depois não lhes deu nenhum apoio social durante aquele tempo é justo é justo eu pergunto é assim é justo o mesmo legislador que dá a um dizem um independente informal que no fundo é alguém que não passava recibos nunca passou a recibos na vida teve direito a um apoio eu acho muito bem que tem o direito a um apoio o Estado existe para isso num momento de aflição o Estado existe para ajudar caramba mas existe para ajudar toda a gente portanto o que eu quero dizer com isto é nós temos que acreditar em causas e lutar por causas e quando temos essa causa não é só blá 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 eu fiz eu fui tive na televisão eu mandei uma carta à professora mandei uma carta ao presidente da república mandei ao governo aos grupos parlamentares aos bastonários os bastonários portanto mão na massa é fazer e depois dentro da minha área de influência digital fiz o que tinha a fazer eu lhe fazia um café com que era uma iniciativa uma iniciativa gira eu fazia levava os convidados e levava as pessoas a ir assistir por causa do o primeiro café com que eu fiz digital foi no dia 11 de março porquê? porque tive que me adaptar os tempos mudaram e nós eu tive que dar uma resposta eu tive uma advogada no dia 10 de março ou 11 de março uma advogada uma colega minha do Seixal ou da Almada a ir a insultar-me na minha página a dizer assim eu não percebo porque é que vai fazer digital porque a pandemia ainda não não existe isso não é assim tão grave isso não sei quantos portanto um dia depois ela percebeu porque nós temos que saber ver um bocadinho à frente do nosso tempo e às vezes é um dia que seja mas nós temos que nos antecipar era incongruente da minha parte eu estar a fazer uma iniciativa sobre o perigo que vinha aí que era o coronavírus que era um perigo que nós não sabíamos o que é que representava e eu não ia expor os meus convidados e as pessoas que iam assistir a esse perigo quando eu podia fazer o mesmo trabalho de outra forma o digital o inimigo o papão digital ajudou-me foi meu aliado tornei o digital meu aliado é Are you ready?